E aí, meus amores, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Quitéria Alves. No vídeo de hoje, eu vim preparar pra vocês aqui um café da manhã. Então, gente, eu peço a vocês que estão chegando, que se inscrevam, que não for inscrito, compartilhem, comentem e deixem os comentários aí. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui, é banana pão, aqui tenho duas banana pão, né? E vou mostrar pra vocês como eu vou fazer esse café da manhã. Então, foi pedido de uma pessoa inscrita no canal, que eu faço em casa, para mim e pra minha família. Mas, uma menina chegou aqui, né? E viu, tomou o café da manhã comigo e viu uma inscrita minha. Então, eu estou fazendo, pediu pra mim fazer e colocar no canal. E eu estou fazendo, agora, essa receita pra vocês. E aí, gente, já baixei aqui a câmera. Agora, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Então, gente, eu tenho aqui, banana pão, como vocês estão vendo. Tem aqui o mel de abelha. E tem aqui um pouquinho de queijo ralado. Então, eu vou mostrar pra vocês, passo a passo, como eu gosto de fazer esse café da manhã, né? Preparar o meu café. Então, gente, eu sou igual a índio, né? Um pouco diferente, meu cafezinho. Então, eu gosto de assar ela simplesmente assim. Mas, como, quem não quiser, aí passo só um pouquinho aqui de mel. Isso aqui é o mel de abelha. É o mel mesmo de abelha puro. Eu passo simplesmente assim, um pouquinho de mel. Pode passar os dois lados, né? E colocar elas para assar. Então, eu vou colocar logo as duas. Então, gente, a gente deve procurar o mel de abelha, o mel puro. Porque, hoje em dia, é muito difícil você encontrar. Ah, e na feira, né? Na feira livre. Porque, na feira livre, nunca é como você comprar vindo diretamente da fonte, né? Então, quando você tem uma fonte segura, fica mais fácil para você comprar o mel. Então, gente, aqui eu tampo e coloco no fogo, no fogo bem baixo, viu? Vou mostrar para vocês. Então, gente, agora eu coloquei aqui no fogo as bananinhas para assar, né? Aqui eu tampo. Deixa eu passar um de três a quatro minutos. Que aqui a gente vamos virar, né? Ela fica assim mesmo, essa coisinha. Fica essa coisinha marrom aí, né? Gostinho de... Eu gosto quando ela fica bem assim, bem escura. Ela fica com gostinho de queimado, né? Quem quiser deixar menos... Esse aqui é o queijo relado. Gente, é um café muito simples, viu? Mas também é muito saboroso. Aqui eu tampo, deixo um minutinho mais. Então, gente, olha como está. Convidando mesmo. Bem saboroso. E aí, minha gente, eu convido a vocês a fazer aí essa receita. Vamos adoçar o chá de cravo com a colherzinha de mel. E vocês façam aí na casinha de vocês e me contem aí nos comentários se vocês gostaram. E aí, meus amores, quero agradecer a cada um de vocês que são inscritos no meu canal, que está se inscrevendo e que vai se inscrever. Gratidão a cada um de vocês. E aí, meus amores, quero ver. E aí, meus amores. Tchau, tchau.